Estava perto de completar mais um ano juntos. Eu faço tudo para esquecer aquelas palavras. Palavras que te machucaram naquela noite. Esquecer os insultos que abriram fendas em teu coração. O ciúme e o orgulho me transformaram num louco sem limites. Em minha demência, eu não te dei a chance de resposta. Eu ignorei as tuas lágrimas e o teu choro convulsivo. Eu me senti um vencedor de um duelo em defesa da honra. Eu me descontrolei ao ver você esconder aquela carta. Mas os dias passaram. Hoje, o remorso me devora a alma. Eu não posso te pedir perdão. Você se foi. Agredida, tripudiada, maltratada. Os dias passaram. Eu encontrei aquela carta. Carta que você me escondia. E nela estava escrito uma declaração de amor. Dizendo que eu era a razão da tua felicidade. Que adiantaria você viver se eu não resistisse. E ainda, dentro da cartinha, estava o nosso retrato dentro de um pequeno coração desenhado. E a cartinha estava com a data do nosso aniversário de casamento. Hoje, eu pago com as lágrimas o preço de um ciúme doentio que me faz chorar. Me faz sofrer a vida inteira. Oh, amor, onde você está? Apresentação, Robson Gomes Depois que você se foi, eu posso atualizar minha leitura. Depois que você se foi, eu terei mais tempo para dormir. E tendo você ido, as coisas parecem ser bem mais fáceis. A vida será mais tranquila, você sabe? Eu realmente deveria estar agradecido. Mas, eu estou mais do que triste. Do que a própria tristeza. Você é a única luz que esse quarto vazio já teve. A vida sem você vai ser Mais do que triste.